Pelo menos 13 pessoas morreram na última noite durante um ataque contra um centro médico nos arredores de Alepo, na Síria. Entre as vítimas estão pelo menos 4 profissionais de saúde que estavam ao serviço da União de Organizações de Assistência Médica e de Socorro, uma organização não governamental com sede em França. O ataque ocorreu a sudoeste de Alepo, numa zona controlada por homens que combatem as forças fiéis ao presidente Bashar al-Assad. O centro médico de três andares, que recebia em média cerca de 700 pessoas por mês, ficou completamente destruído. Os autores do ataque ainda não são conhecidos.